Todo mundo... Cara, eu tô preso, o que que é isso aqui, véi? Pô, o que que é isso aqui? É o... é o... é o contábil, de que ele tá mais dano. Ela ri, ela ri, véi. Por isso que eu odeio a Carolina. Eu tô sendo estuprado, cara.